Olá, eu sou Luana Mascari e eu estou aqui para mostrar para vocês as especificações técnicas de um dos ukuleles da linha High End da Kalani, que é a linha Maori. O modelo em questão é o modelo tenor KAL 400TM. Esse modelo possui tampo, corpo e braço imógnum. A escala e o cavalete, mais conhecido como ponte, é em Blackwood. O binding e a roseta são em ABS, que é um polímero plástico. Esse Maori possui um rebaixo na parte de cima do tampo, para a tocabilidade ficar mais confortável. Por ser um dos maiores ukuleles, ele só perde para o barítono, ele conta com roldanas para a correia. Outro diferencial é que a linha Maori conta com tarraxas da E-Cast, cromadas e pretas, com detalhe K em cada uma delas. Acompanhe uma bag, você pode encontrá-la em uma loja de música dessa cidade. Conheça a Kalani e entre para essa tribo.